Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro, e este é o Morning Call do Safra. O mercado brasileiro ontem operou pressionado pelo noticiário político e perdeu o nível dos 117 mil pontos. Entre as fontes de preocupação esteve a derrota do governo no Senado, ao não conseguir aprovar novas regras de flexibilização trabalhista. Além disso, os investidores temem que a reforma tributária acabe não gerando eficiências nem alívio de carga, que compensam a taxação dos dividendos e o fim dos juros sobre o capital próprio. O movimento negativo não foi revertido nem mesmo depois que os deputados reduziram a alíquota a ser cobrada sobre o pagamento de dividendos, de 20% para 15%. O texto aprovado na Câmara pesou particularmente sobre as ações de bancos ontem, com quedas de quase 4% nos papéis de Bradesco e do Itaú. Isso porque o corte aprovado na contribuição social sobre o lucro líquido veio menor do que estava originalmente previsto. Mas é importante ressaltar que o texto ainda será analisado pelo Senado Federal. O Ibovespa fechou a quinta-feira em queda de 2,28% aos 116.677 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia com leve baixa de 0,02%, cotado a R$ 5,18. Outro fator de cautela é a atividade econômica no Brasil. Ontem o IBGE indicou que a produção industrial no país encolheu 1,3% na passagem de junho para julho, o segundo mês seguido de retração. O resultado veio dentro do esperado pelo Safra e deixou o setor cerca de 2% abaixo do patamar pré-pandemia. A fabricação de máquinas e equipamentos e a produção de veículos estiveram entre os principais recuos, enquanto os destaques positivos vieram das indústrias de medicamentos e de combustíveis. Nos Estados Unidos, os índices de ações fecharam com variações positivas, depois que os novos pedidos de seguro-desemprego por lá voltaram a cair, atingindo o menor nível desde o início da pandemia. E na agenda econômica de hoje, os investidores aguardam a divulgação do relatório oficial de emprego nos Estados Unidos. A previsão do Safra é de uma geração de 751 mil vagas em agosto. Um ritmo forte, só que mais moderado do que o mês anterior. Estes foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e até a próxima semana! Obrigado por assistir!